Antes do amanhecer, você já fica sabendo do mundo a São Paulo. Quem anda pela cidade percebe facilmente o caos que é a rede de fios. O risco do choque ou você não saber o que pode cair na sua cabeça é sempre alto. Um horror. Infelizmente tem mais criminalidade. Os moradores procuram proteger as casas, mas nas ruas eles se sentem à mercê dos bandidos. Hora 1 de segunda a sexta, a partir das 4 da manhã, pra você acordar sabendo.